Música Meio dia, hora do almoço com Deus Música Para você que mais uma vez está aí comigo, cuide zela e da sua família Você não sabe até quando vai tê-los ao seu lado Salmo 124 diz assim Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós Eles então nos teriam engolido vivos Quando a sua ira se acendeu contra nós Então as águas teriam transbordado sobre nós E a corrente teria passado sobre a nossa alma Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes A nossa alma escapou Como o pássaro que se escapa do laço do passarinheiro O laço se quebrou e nós escapamos O nosso socorro está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra O tema desse salmo é Só Deus pode livrar o seu povo Isso é certo E o salmista que escreveu aqui São salmos de degraus de Davi Ele diz assim Olha, se não fosse Deus Que estivesse comigo naquela situação Eu que o diga Ou o povo que o diga Nós não estaríamos aqui Com certeza você já passou uma situação difícil E você também já falou isso Olha, se não fosse Deus Eu estarei encrencado O salmista vem dizer Que Deus o livrou e também livrou o povo Quando os homens se levantaram contra eles Interessante Paulo vem dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades Mas em diversas passagens da Bíblia também Eu venho encontrar lugares onde homens se levantam contra homens de Deus Mas estes homens que se levantaram Jamais prevaleceram O salmista diz assim Se não fosse o Senhor Eles teriam nos engolido vivos Imagine só Tamanha era a ira daqueles adversários Daqueles homens que se levantam contra Davi Contra o povo de Israel Mas o Senhor estava com eles E quando eu falo essa palavra Eu me lembro do rei Ezequias e Senaqueribe Senaqueribe se levanta para afrontar o rei Ezequias Senaqueribe afronta o Deus de Ezequias Mas o próprio Deus dá uma ordem dizendo Ezequias não tenha medo Pelo caminho que eles vierem Por sete eles vão voltar Ezequias ali é confortado pela palavra de Deus A Bíblia diz que enquanto Ezequias e o seu exército dormiam Um anjo do Senhor Entrou no arraial De Senaqueribe E matou Cento e oitenta e cinco mil Homens Um anjo conseguiu fazer isso Isso prova Que a proteção de Deus sobre a nossa vida É tamanha, tão grande Que os nossos inimigos podem se levantar Mas eles não prevalecerão Certo é Nem sempre nós somos afrontados pelo adversário Às vezes os seres humanos se levantam contra nós Nossos maiores inimigos somos nós mesmos E aqueles que estão do nosso lado Interessante que Davi vai dizer em um dos seus salmos que Quem traiu ele não foi quem estava longe Era quem comia no prato com ele O traidor nunca está distante Quem traiu Jesus não estava distante Estava lado a lado Perto Precisamos vigiar com quem está do nosso lado Com quem dá um tapinha nas costas E diz Sou teu amigo para o que der e vier Na verdade ele não é Ele está ali torcendo Ele está usufruindo daquilo que você pode oferecer E torcendo para ficar no seu lugar Torcendo para que a tua queda seja grande Mas o salmista diz assim Se não fosse o Senhor As águas tinham transbordado sobre nós E a corrente teria passado sobre a nossa alma Ou seja, nós teríamos morrido Mas o Senhor é aquele que livra a tua alma da morte E esta manhã O Senhor está te dando livramento de morte Literalmente falando O inimigo armou para te matar O inimigo armou para te envergonhar Mas eis que te diz o Senhor dos exércitos Me levantei essa manhã ao teu favor Estou dando uma ordem nos céus e na terra por ti Ninguém há que vá tocar em um só fio do teu cabelo Grande é o livramento que eu te dou essa manhã Eu faço o revólver e travar as balas Eu faço a faca ficar cega Eu faço o carro que pretendia se acidentar com o teu recuar Eu faço o teu inimigo Ei, calamantura Ser envergonhado Retroceder Cair por terra Eu confundo os teus adversários Porque não há ninguém Que vá tocar na tua vida Sem a minha permissão Diz o Senhor Podem até se levantar contra ti Mas não foi eu que ordenei E eles se levantarão Mas eles cairão Pelejarão contra ti Mas não prevalecerão Este domingo é dia de vitória Este domingo é dia de vida Receba vida Grande livramento da parte de Deus pra tua vida Livramento de assalto Livramento de sequestro Livramento de queda Livramento de choque No reino espiritual há uma peleja Mas os anjos do Senhor Pelejam pela tua vida Como o anjo Miguel Batalhou pela vida de Daniel E o Senhor diz Quebrei as armas do teu inimigo Quebrei os ferrolhos Quebrei as cordas Quebrei os cadeados Quebrei as armadilhas Quebrei o laço E você escapou O teu inimigo O meu inimigo Anda no nosso caminho Colocando arcos Ciladas Laços pra que nós venhamos tropeçar Mas eles cairão Nos seus próprios laços Eles tropeçarão Eles serão cobertos de vergonha Ignominia E vexame Eles serão alcançados Pelo anjo do Senhor E eles não escaparão Da ira do teu Deus Esta manhã O Senhor te convida A levantar as tuas mãos Para os céus E dizer comigo Nesse momento Senhor eu te dou graças Pelos livramentos alcançados Eu te dou graças Pela tua misericórdia E teu amor Sobre a minha vida Eu te dou graças Pelo teu cuidado E pelo teu amor Que é inefável Para comigo O Senhor Está colocando Uma coluna de fogo Ao teu redor Guardando a tua saída E a tua entrada De dia não te molestará O sol Nem de noite a lua Receba livramento Receba livramento Ao sair E ao voltar Você que confia no Senhor Receba livramento Você que teme ao Senhor Receba livramento Muitos vão testemunhar Sobre a palavra Do dia de hoje Deus está te alcançando E você vai ver O que ele vai fazer Pela tua vida Mil vão cair ao teu lado Dez mil A tua direita Mas você Não vai ser atingido É dia de vitória Para você E para a sua casa Pai nós entramos Na tua presença Nós queremos clamar Para que o Senhor Destrua as fortalezas Do mal Que se levantam Contra a nossa vida Muitas são as aflições Dos justos Mas o Senhor Os livra de todas Estende tua mão Nessa manhã Sobre nós Senhor Vem quebrando Toda a cilada Do adversário Vem nos dando proteção Jesus vai desfazendo Macumba Feitiço Oração contrária Inveja Magia negra Quantos olham Para nós Desejando o mal Senhor Quantos olham Para nós Desejando a queda Mas tu és o Deus Que nos levanta Tu és o Deus Que nos honra Tu és o Deus Que nos capacita Tu és o Deus Que nos fortalece Essa manhã Entra na Senhor Na nossa vida E na nossa casa Muda a história Quebra o laço Do passarinheiro E faz com que nós Escapemos É o que nós te pedimos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo E do Espírito Santo